Fala galera, todos vendo na área e hoje vamos trazer a Gawa Soccer, nossa parceira do canal, todos vendo? Mandaram pra gente esse modelinho Guerreiro, ONI Guerreiro Honor, é isso mesmo, modelo bem bacana, bem de entrada da marca, com um precinho top, que você pode comprar, já com látex aí de 4 milímetros, é mano, já medi aqui e deu 4 milímetros de látex mais 3 de espuma, isso é muito amortecimento e seria aí um dos látex mais brabos no modelo SSG, claro que eles não levam o SSG aqui, eles falam que levam o UCG, mas é uma linha SSG aí de super soft, tá? Mas aí a Gawa Soccer dá um nome, a outra marca dá um nome e assim vai, mas tá nessa família aí de super soft grip, mas o látex aqui é o UCG de 4 milímetros mais 3 de espuma, 7 milímetros de amortecimento pra vocês aí na luvinha Guerreiro Honor, então vamos mostrar pra vocês por que Guerreiro e a linha ONI, é uma linha mais barata, mais em conta, claro que tem os modelos mais caros com a linha Guerreiro Shield, que eu amo de coração, vamos falar do corte, vamos falar de tudo, vamos tirar do pacote papai, bora lá e... Uou, luva nova aqui né galera, então ó, vamos falar dos pacotrões, pacotrões, ó, vem um saquinho plástico em cada luva pra vocês guardarem, depois de lavar, é isso mesmo, guarde bem a sua luva pra não perder o grip, muita gente aí não tem lavado a luva depois de jogar, depois de usar, a luva suja galera, mesmo látex preto, branco, ele suja, até com suor ele suja, e esse suor, essa sujeira, ele resseca o látex, perde o grip sim, então você vai ter luva por menos tempo, tem gente aí que comprou a luva tem um mês, a luva já não está mais grudando, não está mais segurando nem a bola, é isso aí, mas por quê? Chega em casa, não lava a luva, joga a qualquer canto, a luva cheia de terra, sujeira, poeira, e suor, e cuspe, e a luva fica lá guardadinha, só vai lavar, vai lembrar da luva na próxima semana de jogar, aí pega a luva, vai tentar jogar, caraca, a luva não está segurando nada, aí molha ela, ah, deu uma aderência legal, mas molhou, aí chega na outra semana, a luva já está fedendo, ah, mas não lava ainda, e daqui a pouquinho a luva está sem, o grip, o que é grip, o agarre, o grude, aquela técnica aí que você tem para pegar na bola, tá bom? Então, ó, guarde a luva no saquinho, depois de guardar no saquinho, depois de lavar, depois de secar bonitinho, na sombra, não ponha no sol, tira o excesso de água com a toalha, já expliquei para vocês, tem vídeo no canal aí, para vocês verem como eu lavo a luva, como eu lavo as minhas luvas, 5 anos, galera, de experiência, 5 anos de vídeos no canal, trazendo para vocês toda a minha experiência de luvas de goleiro, eu já testei todos os produtos, galera, então eu já tenho os meus produtos favoritos, é isso mesmo, como eu estou falando para vocês, usa os que eu estou falando para vocês usarem, são 5 anos testando, eu fui a cobaia de vocês, eu testei para vocês não terem que fazer o que eu fiz, usar produto que vai estragar o seu látex, papai, então usa o que eu estou falando, eu já testei, menino, você não está entendendo, não usa shampoo não, cara, shampoo é para o cabelo, usa o sabonete bebê recém-nascido, aquele que acabou de nascer, aquele bebezinho que está chorando, assim que levou um tapa na bundinha, é, esse daí é o recém-nascido, catum, usa o sabonete para eles, porque a pele do bebê é o que se compara ao látex da luva, é aí que você vai proteger o seu luvão, né, por mais tempo, segue a dita do canal, hein? Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, senão você vai dar a molha aí, beleza? Vamos falar da luva, né, mano? A Gala Soccer, obrigado mais uma vez. Ó, a embalagem, como vocês podem ver, é do modelo Competition, é da linha, vamos dizer assim, intermediária da marca, porém um modelo melhor, porque eles têm um trainer, né, que é aquela lática de sintéticozão e tal, esse modelo Competition já é uma linha melhorada, é uma linha com gripe, uma linha que não vai ter tanta resistência, não é tanta tecnologia, não tem um material tão caro, mas é uma luva que, para você que quer gastar pouco, é uma recomendação do canal do 2V, não pode comprar, que você vai gostar, 4 milímetros de látex e o quad, vou mostrar também, calma. E a Gala Soccer, vem com essa bolsinha, bem bacana, olha só o zíper, que legal, zíper com borrachinha na ponta, mamãe, olha só, que legal, e como eu falei para vocês, modelo One, Guerreiro, Honor, é isso mesmo, esse é o modelo Roll negativo, a gente chama de híbrido, orange, esse é o modelo laranja, e também se você olhar no site, tem modelo preto também, só que no corte totalmente negativo, eu recomendo mais esse, mas se você quer uma palma preta, que não quer mostrar sujeira, pega o pretão que você vai gostar também, eu prefiro esse, eu indico esse, não leve o preto, pega esse aqui, mas você escolhe o que você quiser, beleza, eu prefiro um corte híbrido, sim, a preta, eu não testei, eu não sei se tem 4, não sei se tem 3 milímetros, essa aqui tem 4, então, essa aqui é a minha recomendação do canal, tem cupom desconto do canal, vai lá e compra com cupom, porque aí você ajuda o canal e compra com desconto, é isso que é a minha recomendação para vocês, tá bom? Olha galera, as vantagens de comprar na Gala Soccer são grandes, você põe o frete grátis, você ainda pode personalizar, colocar o seu nomezinho aqui nessa área de personalização, e a luva da Gala Soccer são bravas, são topens, já que são luvas realmente importadas, são luvas da Espanha, caramba, luvas brabíssimas para vocês, eu olho o corte da luva, corte híbrido, roll nos dedos do canto, né, o mendinho, o indicador, e negativo nos dois dedos do meio, o que dá uma sensação maior de contato com a bola, e sem falar que você vai ter realmente esse contato com a bola, já que aqui não tem aquele negativo zongo, você vai pegar na bola, vai ficar abraçando a bola completamente, roll fininho no dedão, mostra que tem uma construção bem premium, bem legal, talas de proteção de dedo, você consegue passar nessa luva? Sim, consegue passar e bem legal, não tem nenhum corte na parte do doce, é uma peça única, pintado com esse desenhozão aqui do Guerreiro para vocês aí, ela é azul, laranja com branco, e a látex aí também desse cor laranjado, já medi, deu 4 milímetros de látex para você, bem grossão, né mano, olha que legal, bastante látex para você gastar aí, então, muito melhor do que comprar luvas de 3 milímetros de látex se pagar 300 reais, você pode comprar essa aqui usando o cupom e gastar mais ou menos na faixa de 225 reais, então, de 250 usando o cupom, vai cair bastante o precinho para vocês aí, então, usa o cupom para ajudar o canal. Ó, tem venote na luva, tem escrito H.O. Só que com o modelo aqui, esse é o modelo ONI, não é o Guerreiro, não é o Premium, não é os Brabos, não é os caros, é o mais barato, o Guerreiro está na faixa de 400 reais, né, Guerreiro Shield, ou Guerreiro Pro, essa está na faixa de 250 reais, mas você pode usar o cupom do canal, frete grátis e você pode personalizar, então, não esquece da personalização, faz lá o seu nomezão lá, tá bem? Vamos lá, material utilizado no dorso e na cinta. Galera, a cinta é do látex sintético de boa qualidade, é bem macio, não é 100% sintético, parece aquele látex sintético natural, muito macio, tá? Eu acho ele mais macio do que o do modelo Tiro, o Tiro é bem durão mesmo, bem mais firme, essa aqui parece ser um látex mais macio, mais maleável, por isso que eu acho que tem uma mistura de látex natural, porque está bem macio, sim, tá? Não está tão liso quanto o que eu falei, o modelo Tiro Essential, tá joia? Parece ser diferente, tá joia? E vamos lá, dorso, peça única, como eu falei para vocês, em alto relevo, 3D aí com as inscrições da Garra Socker, com o modelo, com esse guerreiro aqui, ó, esse gladiador, na verdade, beleza? E moiqueira também, bem elástica, bem bacana, moiqueira de ótima qualidade, está bem grossa, não é que as moiqueiras fininhas, eu achei a moiqueira da Tiro bem mais fininha do que essa, mais um detalhe que eu achei, cara, achei as costuras muito fininhas, eu senti algumas linhas rebentarem na hora de calçar, principalmente aqui na área da moiqueira, na hora de calçar mesmo, de colocar a mão, senti um... Então toma cuidado na hora de calçar, toma cuidado na hora de tirar a luva, eu já mostrei para vocês como eu tiro, eu apoio a luva e puxo ela na perna, né? Põe aqui na perna assim, tira ela, não faz isso, né, e puxa, porque eu acho que uma luva suja, molhada, e você com o peito lá todo limpinho, você vai botar só uma luva aqui e fazer isso aqui, eu acho besteira, já ensinei para vocês como eu faço para tirar a luva, se você gostou da ideia, faça, se você não gostou, faz do jeito que você achar melhor, cada um tem o seu próprio jeito, eu faço do jeito que eu acho melhor para mim, e aí passo para vocês a minha dica, para vocês aí não fazerem errado, não fazerem de um jeito que vai estragar a sua luva, o jeito que eu faço é o melhor jeito para mim, se é para mim o melhor jeito, foi porque eu testei e gostei mais dessa forma, ok? Beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, e bora testar a luva, bora calçar! Tem silicone teano? Não, não tem, né, mano? Não tem porque a luva, como eu falei, de entrada, né, mano? É uma luva mais baratinha, uma luva tão cara como de 500 reais, como a Constrictor, o Guerreiro Pro, de 400 conto. Galera, eu peguei o tamanho 10, a minha mão tem 19,5 centímetros para 20 centímetros, tá? Então, algumas luvas eu ponho 9, mas da galo só que eu tenho pegado a maioria 10. Então toma cuidado na hora que você comprar, porque é melhor sobrar do que faltar. Não compra a menor, porque vai ficar apertada, você vai arrebentar as costuras, vai estragar a luva, você não vai ter muito prazer de estar usando, vai ficar desconfortável. Ela maior um pouquinho, você consegue usar tranquilamente, não vai ficar apertada para calçar, você vai ter aquela facilidade de calçar sozinho a luva, sem precisar de ajuda de ninguém. Tem um ponto de velcro aqui embaixo, que eu recomendo vocês removerem, porque eu costumo puxar por aqui para calçar a luva, e aqui me atrapalha, justamente porque raspa um pouco o látex da outra mão, né? E aqui tem um velcro também de ótima qualidade, um velcro grandão, brancão, de ótima qualidade. Esse velcro aqui é muito bom, tá? É o dos melhores, não espeta a mão na hora de você calçar. Já mostrei o Venote, o material aqui dentro da luva é uma espécie de tecido látex, tá? É um tecido látex, vamos dizer assim, porque é fininho, cara, é estranho, parece um corinho, uma corvina, mas tem um pouquinho de gripe, mas não tem tanta ventilação, tá? A luva tem um micromesh na parte de baixo aqui, com espuma respirável, mas a parte de cima já tem um látex sintético, então não respira tanto a luva. Esse modelo do Venote, que tem um material bem elástico, camada dupla, não vai romper aqui, peça única, proteção de dedo a passar em todos os dedos, se vocês quiserem é só abrir um buraquinho aqui, lembrando que se você abrir o buraquinho aí, você vai estar perdendo a sua garantia da luva, então testa a luva antes de você fazer o buraquinho, para você testar aí, porque qualquer modificação, incisão que você faça na sua luva, você estará perdendo a garantia de fábrica, já que é um defeito, não é um defeito, né? É você que está fazendo aí, por sua conta e risco, fechou? Mas eu faço porque a luva é minha, e eu gosto de fazer as opções de dedo, proteger os dedão do pai aí, porque eu já estou com 43 anos, então já viu, se eu machucar, já vai ficar difícil, já está o joelho ruim, o ombro ruim, imagina, dedos ruins, aí, danou-se, lascou-se, né não? É isso aí, luva guerreiro, oni, honor, orange, braba, para caramba, vamos fazer um teste, uma bola aqui agora, vamos pegar uma bola aqui, galera, já tem até um gripezinho, mas estou sentindo escorregar, não está grudando, chicletão, mas está segurando até bastante tempo, já com a nova bola da, da Socker, que você pode comprar também, no site da H.O. Soccer, está na faixa de, R$ 159,00, vou trazer para vocês, o review completo dela, de todo o material utilizado, e também um teste, dela, né, comparando com outras bolas, que eu já trouxe, peso, tamanho, circunferência, essas coisinhas legais aí, então fica esperto, que a gente vai fazer, para você comprar a bola, e parece ser muito legal, termocolada, bola tecnologia, espanhola, né, fabricada no Brasil, bem legal, o grip, como eu falei, não está 100%, não está chicletão, mas ó, dá para segurar, tá, dá sim, com certeza, está bem legal, mas não está topzão, porque já falei, tem que lavar a luva, pela primeira vez, quando você trouxer a luva, do pacote, acabou de comprar, lava, porque tem muita proteção, de látex aqui, que faz com que a luva escorregue, porque as proteções de látex, são feitas, para poder durar a luva, enquanto elas estão guardadas, na loja, para ser vendidas, então, tem que ter essa proteção mesmo, então, se você chegar na loja, e tentar segurar, não tem gripe, mano, não vai ter gripe mesmo, porque tem a proteção de látex, igual você chegar na loja, também está com plástico, tenta segurar a bola, não tem plástico, tem um plástico, e não está dando gripe, claro, tem que tirar o plástico, depois tirar o plástico, vai ver que tem gripe, mas você tem que tirar, essas proteções, umas vem com plástico, que é uma proteção, essas vem com um pozinho, que é um outro tipo de proteção, fechou? obrigado aí galera, obrigado a Gawassocker, mais uma luvinha braba, não recomendo vocês puxarem por aqui, como falei para vocês, o tamanho é 10 mesmo, aqui ó, Gawassocker aqui, etiquetinha, luva importada, fabricada no Paquistão, olha que bacana, luva importada aí, da Gawassocker, legal, não vou lembrar de puxar por aqui, porque esse aqui, mano, se rebientar, essa costura aqui, vai dar uma lenha, porque aqui tem uma costura aqui, que vai abrir todinho, sua manhequeira vai ficar toda desbeiçada, puxa devagarzinho por aqui, não força muito, que eu já falei, as linhas eu senti lá bem fininha, então para tirar a luva, eu vou descansar para vocês, não coloca no peito assim, puxa, porque vai sujar vocês, coloca o dorso, tá, o dorso, na perna, eu ponho na minha perna aqui, assim ó, e seguro todos os dedos, e puxo devagar, que legal né, quer ver de novo? vou mostrar para vocês, ó, vamos lá, luva aqui, ponho na perna, seguro todos os dedos, o máximo dos dedos possível, e vou puxando lentamente, olha só que legal, nunca puxe para o dedão, nunca puxe isso aqui, se você puxar isso aqui, vai arrebentar essa parte aqui, vai ter um buraco, você vai ter que costurar, porque isso não tem garantia, galera, não tem garantia de costura aqui, porque se você puxar, a linha vai arrebentar, aí vai ter uma abertura aqui, beleza? Vou mostrar para vocês, eu vou arrebentar a minha aqui, que você vai ver, olha só, puxei aqui, olha só como, olha isso, olha isso, vai ter isso aqui, isso é o que, garantia? não, não, eu puxei justamente, porque eu quero arrebentar aqui, porque eu vou medir aqui, o lático certinho para vocês, olha só, 4 milímetros de lático, mais 3 de espuma embaixo, olha que legal, bacana demais, Toma cuidado, porque não faça isso aqui, senão você vai ter que fazer, uma costurazinha, vai ter que fazer uma incisãozinha, isso não tem garantia, isso aí foi mau uso mesmo, foi de puxar, eu mesmo forcei para vocês verem, que rebenta, se você puxar, vai arrebentar, fechou? estamos juntos, até o próximo vídeo, nós estamos vendo, e segue o canal, aí tem muita dica legal, para vocês recolherem, sobre luvas, bolas, e muito mais, valeu, fui, tchau, até o próximo vídeo, estamos vendo. Obrigado por assistir, deixa seu like, e não deixa de se inscrever no canal, e até a próxima.